Graças e paz a todos. Amados, nós sabemos que o rei Salomão foi o homem, o rei, o homem mais sábio do mundo. Nunca houve e nem haverá pessoa mais sábia que ele. E nós sabemos que a sabedoria é Deus, é a palavra, é o verbo. E algumas linhas teológicas afirmam que Salomão não foi salvo. É óbvio que o homem que, claro que ele foi salvo, um homem que escreveu três livros na Bíblia, se não me engano, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, o homem não seria salvo? Ou ele pecou, desobedeceu o Senhor, como Davi, como muitos outros desobedeceram? Mas o homem mais sábio do mundo, no final da sua vida, não ia deixar de ser salvo? E Deus prometeu, prometeu ao rei Salomão que não tiraria da sua descendência o reinado. Mas o seu filho, Roboão, ele tirou parte do reinado. Deixou Roboão somente com Judá e, se não me engano, Benjamim. Mas Deus havia proclamado Jeroboão, rei das tribos do norte. Porque quando o rei Salomão morreu, o reinado foi dividido. Reino do norte e reino do sul. Roboão, filho de Salomão, ficou com o reino do sul, enquanto Jeroboão com o reino do norte. Eu fiz aqui uma anotação, só para não perder aqui no raciocínio. Deus já havia proclamado Jeroboão, rei das tribos do norte. E por isso endureceu o coração de Roboão. Para crer nos conselhos dos jovens e não nos mais velhos, do seu pai Salomão. Porque o povo de Israel foi até Roboão falar que o pai deles, Salomão, havia imposto serviços forçados para eles. E que Roboão aliviasse um pouco esse serviço. Só que Roboão, ele preferiu aceitar o conselho dos jovens, das pessoas que cresceram com ele, do que das pessoas mais velhas, que aconselhavam o rei Salomão. E assim, o rei Roboão fez com que aqueles serviços forçados fossem mais forçados ainda. Então, o povo de Israel se revoltou contra Roboão. E eles se uniram a Jeroboão. Tanto é que tem uma parte aqui que fala assim, fica em 1ª Reis, capítulo 12, versículo 21 ao 24. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate, das tribos de Judá e de Benjamim, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Então, Roboão, ele queria recuperar o reino de Israel, que foi dado a Jeroboão. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá. As tribos de Judá e de Benjamim, e ao restante do povo. Dois pontos. Assim diz o Senhor. Não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês. Pois fui eu, prestem atenção, Pois fui eu, Deus, que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor, e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Então, Roboão, rei de Judá, junto com os Benjamins, ele ia à guerra com 180 mil homens para guerrear contra os seus irmãos israelitas, para recuperar a terra, as tribos. Mas Deus já havia colocado Jeroboão, rei. Rei de... das tribos do norte. Por quê? Por causa dos erros do seu pai, Salomão. Pai de Roboão. Moral da história, meus amados. Eu quis que vocês prestem atenção na parte que o Senhor fala assim, não vão à guerra contra os seus irmãos israelitas. Volto para casa, todos vocês. Pois fui eu quem fiz isso. Que não adianta você guerrear contra algo que Deus fez. Vocês vão estar lutando contra Deus. Lembram lá que a nossa luta não é contra a carne? E nas regiões celestiais? Mas Deus havia proclamado Jeroboão, rei das tribos do norte. Isso é o que acontece na família. Por isso que o Senhor diz, se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Deus nos chamou para vivermos em paz. Se o cônjuge, sendo descrente, resolveu se apartar, não vão atrás. Não façam nada porque foi o Senhor que endureceu o coração deles. Justamente para que vocês viessem a buscar o Senhor de todo o coração. Por isso que quando a gente vai atrás, não dá certo. Porque porta que o Senhor fecha, não há quem abra. Pois porta também que o Senhor abrir, não vai haver quem possa fechá-la. Agora, vocês se entenderem esse processo, que é Deus que endurece corações ali, transforma corações de pedra em corações de carne ali, justamente para que os seus decretos sejam manifestos. Aconteceu isso lá na época do rei Roboão. Não agiantava eles irem à guerra, porque foi Deus quem fez com que as tribos do norte fossem dadas a Jeroboão. Estariam lutando contra Deus e iam obter derrotas. Assim é o nosso caminhar, meus amados. Não lutem contra Deus. Apenas obedeçam. Tá bom? Fiquem, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Fiquem, irmãos, na paz do Senhor Jesus. E a Ele, a Ele, a escutar o sonido do chão. E a Ele, a escutar o sonido do chão. Proclamar a salvação, a través do Senhor. Proclamar e todos, cantem a Yahweh. A Yahshua. A Jesus, a ser alaca, a voz, a elonor e todo o Israel. Todo Israel vendrá E se postrará Delante de su rei De su rei Yahshua Todos cantarán Shema Yerra'eh Shema Shema Yerra'eh Yahweh Lohé Yahweh Ejah En tristeza y en sinjá Yahweh Lohé'u Yahweh Lohé'u Yahweh Ejah Yahweh Lohé'u 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 Yahweh Lohé'u